O cadastramento biométrico de eleitores no estado de Santa Catarina iniciou em março de 2008, com os eleitores de São João Batista. O projeto foi retomado em 2013 e está em processo de expansão para outros municípios. Aqui em Blumenau, caso não haja 200 mil eleitores cadastrados, a cidade pode perder o direito de segundo turno na eleição municipal deste ano. Blumenau possui hoje cerca de 250 mil eleitores. Em média, todo local que passa por uma revisão de eleitorado, como Blumenau está passando, a média de comparecimento gira em torno de 80%. Então, se Blumenau confirmar essa média, Blumenau estará próximo dos 200 mil eleitores recadastrados, talvez não chegando. A cidade que não tem 200 mil eleitores, ela não terá a oportunidade de ter um segundo turno. Então, há uma grande dúvida se Blumenau possa ter ou não a continuidade do segundo turno na cidade. Desde junho de 2015, ocorre aqui em Blumenau o cadastro biométrico. Neste período, foram cadastrados cerca de 180 mil eleitores. Mas é pouco, pois a meta é cadastrar mais de 200 mil até 22 de março, o prazo final. E para quem ainda não compareceu no posto de atendimento, terá mais uma chance neste sábado, pois o posto da rua João Pessoa fará plantão das 9 horas da manhã às 2 da tarde. E para quem não realizar o cadastro, terá seus documentos cancelados, como o título de eleitor, CPF e o passaporte. O eleitor que deixar de comparecer ao recadastramento obrigatório, ele terá o seu título cancelado. Por consequência, ele não tem o documento emitido pela Justiça Eleitoral, que é a certidão de quitação eleitoral. Sem a certidão de quitação eleitoral, o eleitor terá várias sanções na sua vida cotidiana. Entre elas, por exemplo, ele terá o CPF cancelado. Ele também não poderá tomar posse em cargo público, retirar passaporte, obter empréstimo junto aos bancos públicos, entre outras sanções que o eleitor terá. Este eleitor já aproveitou para fazer antes dos últimos dias, pois sabe da importância do recadastramento. Melhorar o nosso sistema de eleições, então precisamos fazer a nossa parte. Já que tem tudo à disposição, a mídia está divulgando, então precisamos disso para colocar em dia também a nossa cidadania. Esse eu acho que é o principal. E qual o recado que você dá para quem ainda não veio? Essa questão de 5 a 10 minutos é muito rápido, então vale a pena. Vem rápido, porque depois com certeza eles vão ficar super lotados. Para quem acha que 10 minutinhos é demorado, pode fazer ainda um agendamento pelo site. A Justiça Eleitoral, no sentido de disponibilizar mais uma ferramenta para facilitar o comparecimento do eleitor, ela disponibilizou o agendamento eletrônico. É só entrar no site do TRE, que é www.tre-sc.jus.br. Na página principal já está lá, agendamento de atendimento. É só colocar os seus dados básicos e escolher o dia e a hora e comparecer na hora marcada. Ele vai levar em torno de 10 minutos para o seu atendimento.